De novo, de saudade longe do seu meio, o coração não para de acelerar Quase a 200 por hora, batendo no peito de criança, querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome, meu rei, e meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde, mostrando seus olhos no mar, olhos toda a noite, plena do luar De novo, de saudade longe do seu meio, o coração não para de acelerar